Você se lembra do nosso amigo Carlos? Ele apresentou pausas respiratórias características de apneia do sono no resultado do exame de polisonografia. Sua médica recomenda fazer adaptação e follow-up para avaliar sobre a aderência à terapia CEPAP. O CEPAP é um gerador de fluxo de ar que produz uma pressão positiva que é enviado pela máscara e deve ser usado a noite toda para evitar os episódios de apneia. Existem dois tipos de máscaras, a facial e a nasal. Importante conhecer ambos os modelos e experimentar para saber qual é o mais confortável. Geralmente, o médico especialista em sono sugere uma opção, assim como fez com Carlos. O especialista Vitaler faz a adaptação da máscara e do CEPAP. Nossos consultores orientam sobre o uso do CEPAP e os cuidados da limpeza e higienização da máscara, circuito, CEPAP e umidificador. Nossa equipe motiva Carlos a seguir com a terapia com frequência, mostrando seus benefícios. Graças à terapia com o CEPAP, Carlos e sua esposa Luísa dormem tranquilos. Nossa equipe entra em contato com Carlos para monitorar como está se sentindo ao longo da terapia. Carlos está mais disposto e apresenta melhoras no humor e na memória. Carlos sabe que no caso de qualquer dúvida, pode nos contatar e receberá uma atenção dedicada. E assim, recomeçar a viver. CEPAP. A CIDADE NO BRASIL